A demanda de distribuição de marmitex do projeto social Casa Ágape aumentou. Além de moradores em situação de rua, famílias carentes também estão buscando alimentos neste projeto mantido pela Igreja Comunidade Cristã. Nós tínhamos uma distribuição interna dentro do restaurante de 50 unidades a 60 dias. Quando nós adaptamos para marmitex, nós começamos a conhecer a necessidade das famílias que por conta que nós temos um termômetro aqui, que as pessoas não estão tendo o que comer em suas casas. Então nós tivemos a necessidade de não só servir para quem busca, mas também para quem está na casa. Então normalmente uma pessoa leva duas, três, quatro marmitas de acordo com as suas casas, suas necessidades. Mas são pessoas cadastradas, famílias que estão acompanhadas, que nós temos conhecimento se realmente necessitam ou não. As famílias que recebem os marmitex são cadastradas. Por dia são consumidos 20 quilos de arroz, quase 10 quilos de feijão. E o projeto também oferece legumes, proteínas como carnes, frangos ou embutidos. E dependendo do dia da semana, a refeição pode ser acompanhada de macarronada. As marmitex são oferecidas de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Mas a produção começa bem cedo, a partir das 8 horas, pelas voluntárias Cláudia e Rosana. Nossa necessidade é grande, porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por intermédio de voluntariados. Os voluntários são as pessoas que fabricam, processam os alimentos, e também aqueles que fornecem gratuitamente. Então nós temos aí colaboradores. Então nós gastamos aqui, na parte de proteína, frango, carne moída, carne de panela, linguiça, salsicha. Enfim, todos os dias nós temos um cardápio diferenciado. E temos necessidade de proteína, como também arroz, feijão, enfim. Nós gastamos em torno de 20 quilos de arroz dia. E feijão de 8 a 10 quilos dia. E carne de 8 a 10 quilos dia também. Para manter as distribuições de marmitex, Pastor Fábio pede ajuda da comunidade em doações de alimentos não perecíveis ou proteínas. As doações podem ser enviadas no projeto localizado na Avenida Gonçalves, número 2.155, no bairro Usengenha. O nosso projeto aqui, o local, nós temos aqui também um albergue noturno e temos também um restaurante. Então a partir das 8 horas da manhã, nós já temos as nossas equipes no local, que são pessoas que estão aí preparadas para poder receber qualquer doação, seja refrigerada ou não. O endereço aqui é Avenida Gonçalves, número 2.155, próximo ao Instituto Liceutec. 988 13 3572.